Foi na noite deste domingo que este acidente foi registrado no bairro São Miguel, em Francisco Beltrão. Informações dão conta que o condutor da Exporte transitava na rua Santa Maria Gorete quando perdeu o controle da direção do veículo e acabou colidindo contra um poste de energia elétrica. Após a colisão contra o poste, o motorista saiu de dentro do carro e saiu andando pela rua, quando acabou sofrendo uma queda de altura no espaço de uma residência. A vítima sofreu ferimentos na face no momento da batida e, com a queda, acabou sofrendo uma fratura na perna. Ele foi socorrido pelo SAMU e encaminhado para o atendimento médico hospitalar. Ficaram sem energia bairro São Miguel e Cristo Rei devido a este acidente.